A verdade prova que o tempo é o seu Dos dois destinos, dos dois destinos Já que pra esse mundo tem que eu querer A grandeza de mim, de mim, de mim O coração tem que fazer a minha serra Como a flor, a varilada Como a giração Como a giração A ar papa, a ar para a rua Como a giração Como a giração A ar para a rua A vale佑 Amém.